Bom dia, meus amores! Bom dia, meus amores! Bom dia, segundo dia 15 de janeiro. Como vocês puderam ver, né? O sol já tá bem quente. Assim, o sol já... Amanheceu com tudo. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, né? São umas sete e meia. Vou ter minha roupa de exercício. Tô aqui jogada um pouquinho no sofá. Vou fazer uns dez minutos, já era o hit. Vou filmar pra vocês um pouco, né? A semana começou, vamos começar a semana com tudo. Ontem foi domingo, né? Trabalhei, tô com a carinha encheada. Eu cheguei umas sete horas, oito e pouca, mais ou menos, já tava dormindo. Dormi. Tava cansada, precisava dormir pra descansar. E agora eu vou fazer um aero hit. Depois eu vou fazer meu café. Já vou pegar meu bom galãozinho de água pra começar a tomar. Eu tenho feito minha caminhada, exercício em casa, tudo em jejum. Só tomo água. E hoje, como eu falei, vai ser um dez minutinhos só de aero hit, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa minha curtida. Se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perderem nada. Me siga lá no meu Instagram, na minha página no Facebook. Como eu falei com vocês, né? Nos vlogs de diários da dieta, vou ficar gravando, mostrando minha alimentação, mostrando meu dia a dia com coisas simples. Pra inspirar e ajudar vocês aí do outro lado. Pra gente chegar a dezembro. Todo mundo batendo aquela meta que queria, né? De eliminar aqueles quilinhos. E aí a gente vai conseguir. Não perca a fé, porque a gente tá em janeiro, né? Eu sei que é difícil. Às vezes é muito difícil a gente permanecer no foco. Mas não vamos existir, tá bom? Então, vamos comigo fazer aí dez minutinhos de aero hit. E se você quiser fazer esses exercícios no conforto da sua casa. Se você não consegue um lugar pra caminhar ou algo assim. Entra aqui no YouTube, canal Exercícios em Casa. Tem vários exercícios. Não só esse canal, mas como outros. Tem dança, tem tudo. Pra você fazer no conforto da sua casa. Dez, quinze, vinte minutinhos, trinta. O importante é começar, tá bom? E depois você caminha, depois você entra na academia. Conforme você for se sentindo à vontade, tá? Tchau. 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 Isso. Ela não conseguiu nem segurar esse galão. Uhul, fazer eu meu café agora. Olha, a gente vem aqui pra minha varanda pra vocês verem melhor. Olha só isso. Tá vendo? Como é que vai suando? Aqui é perna Tá vendo? É muito, muito bom, gente Muito bom mesmo Então, gente Ah, gente, eu tô uma ótima Vlogger, né? Ó, tava com tanta fome Tinha que tava assim, ó Já do Aero Hit, né? 10 minutos, mas é 10 minutos puxado Então, como eu faço o jejum Quando eu termino, eu já fico com fome Então, o quê? Foram dois ovinhos Que é aquele que eu já tô acostumada a fazer e mostrar pra vocês Tem uma água Ali no fogo Ali atrás, que eu tô Fazendo um chazinho de hortelã Fazendo um chazinho de hortelã E meu cafezinho preto, né? Aqui, ó Cadê? Eita Aqui, ó Bastante hortelãzinha aqui Que eu vou fazer Que hortelã é bom pra digestão Ajuda a desinchar Então, esse aqui, gente Foi meu café da manhã Desculpa Mas Acabei de comer agora Pensei, falei, gente Eu não gravei Então, gente Tô dando uma ajeitadinha nessa casa Já ajeitei a sala Tô ajeitando esse quarto aqui também, ó Ajeitando a cama Segunda-feira, né? É o dia da gente dar aquela ajeitadinha em tudo, né? E olha só Tô suando muito Nem banho também ainda, né? Porque Tô aqui ajeitando a casa Aqui, ó Fiz o chazinho de hortelã Pra eu poder tomar Como vocês viram, né? Tem bastante hortelã E o solzinho, né? Tá quente Tô aproveitando Lavando algumas roupas Roupas de trabalho Algumas roupas que eu usei No final de semana E eu tô aqui também tomando Minha água, né? Já botei Uma carnezinha pra descongelar Pra poder fazer O meu almoço, né? O arroz, o feijão Essas coisas já estão prontas E vambora, né, gente? Aqui já são quase 10 horas, né? Hora pela manhã, ó Voa Bom, meus amores Terminei de lavar roupa Terminei de arrumar essa casa Agora são 11 horas E vou começar a fazer almoço Eu gosto de acordar Entre 5 horas 5 e meia Pra poder fazer meu exercício Tomar café Ajeitar a casa Deixar tudo prontinho Porque essa hora O almoço já tá pronto As coisas já tá tudo certinho E eu não Chego a pegar esse calor, né? Porque aqui, gente Onde eu moro Tá muito calor Acho que em todo lugar, né? Desse nosso Brasil, né? Tá quente, né? Por conta Dessas ondas de calor Esporte aí, né? E eu quero mostrar pra vocês Como vocês viram aí também No... Como é que se fala? Na... No título do vídeo, né? Eu comprei uma airfryer Ó... Da Britânia Foi super baratinha Abriu uma loja aqui na minha cidade Que o nome da loja É a loja do João E tem muita coisa baratinha Tem muita coisa em promoção Essa airfryer Eu comprei ela, gente Por 280 reais Ela é de 3 litros Cadê? Deixa eu ver... Ela é de 3 litros e meio Aqui não tá falando Mas a quinela tem ali Eu já tô usando ela Ela é muito boa Só não tinha mostrado aqui, né? Comprei ela Porque... Ajuda muito, né? Pra fazer, às vezes, um churrasquinho É... Pra fazer comida também, né? Fazer uma carne Fazer essas coisas assim Sem óleo, né? Pra ficar mais saudável, né? Porque essa é a intenção desse ano E eu tinha já uma airfryer Que é antiga aqui do canal, né? Que eu cheguei a mostrar pra vocês Ela era da Pilco Pilco não, gente Ela era da Filco Ela era da Filco Uma airfryer muito boa Mas o botão dela já tinha estragado Ela já não tava tão boa assim E ela era de 1 litro e meio Muito pequenininha Então eu passei ela pra frente E comprei essa maior aqui da Britânia Dessa loja do João Muito boa Gostei demais, ó Que é a caixa dela Ela é desse jeito aqui Desse modelo Quem tiver como igual a essa Me fala aí, tá bom? Aqui, ó Agora eu vou mostrar ela pra vocês E eu não paro de suar, gente Tá muito quente Olha isso, gente Ela esquenta até 200 graus Ela é bem grande mesmo, gente Aqui, ó Deixa eu abrir a gaveta dela Aqui, ó A gaveta Tá vendo? A gavetinha, né? Aí ela tem essa Essa trempezinha, né? Que sai Isso aqui é removível Tô usando ela muito, gente Tô usando demais Muito boa Muito boa mesmo E a minha também Ela já não aquecia Tanto Como antes Porque acho que Já tinha uns 6, 7 anos Eu acho que tinha Que ela é fria E eu tô muito feliz com ela E agora eu vou fazer Um franguinho, né? Já tem o arroz Feijão pronto E vou fazer um franguinho Tô precisando comprar Umas verdurinhas Mas espero muito Que vocês tenham gostado Da minha airfryer Me conta aí Se vocês têm, gente Agora eu vou fazer Meu almoço E vou mostrar pra vocês Ó, galera Aqui tá, ó Franguinho bem temperadinho Airfryer tá aqui Vou colocar aqui Tá vendo? Vou deixar aqui no 200 Que é o mais forte E vou colocar aqui Programado pra 40 Pra 40 minutinhos Tá vendo? E tem essas opções Aqui também, ó Que aí tem com O tempo Que você pode deixar Muito boa Então, meus amores Agora sim Bora almoçar Eu já tô com fome É mais de meio dia Ó Franguinho que eu fiz Na airfryer Temperadinho Fiz o vinagrete Eu tô sem salada Sem verdura Tenho que comprar, né? Onde eu moro Um pouquinho longe da rua E dá preguiça de ir na rua, né? Aí eu coloquei aqui Umas três colheres de arroz Um feijãozinho E esse aqui É o meu almocinho Agora sim, gente Banho tomado Refrescado Mas já tô suando de novo, né? Porque tá muito quente Já tomei Esse galãozinho De dois litros de água Agora acabou Eu tô aqui Nessezinho também Que eu já comecei a tomar De novecentos ml Porque é um kit Com três garrafas Que a minha irmã me deu De presente de aniversário Esse é de dois litros Esse aqui É de novecentos ml E um de quinhentos ml Aí eu encho eles E vou tomando Olha só Um pouquinho Só que eu desliguei Meu melhor amigo aqui, ó Que é o ventilador Já comecei a suar Então vou ligar ele aqui de novo Três e meia da tarde agora Gente, eu vou lanchar Aqui, ó Suquinho de goiaba Fresquinho Da fruta mesmo E quatro biscoitinhos de água E sal Boa noite, meus amores Sete horas agora Tô com um suquinho Aqui de goiaba, né Que eu comi com Com biscoitinho de água E sal à tarde Como vocês sabem, né Eu não janto É, só vou tomar esse suco Tô bebendo bastante água Acho que eu já bebi Mais de três litros Até quase quatro litros De água É, tomei meu chazinho De hortelã todo Então É, daqui a pouco Já vou dormir Porque amanhã Eu tenho que trabalhar Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar aí Meu dia Minha alimentação É, meu exercício Em casa É, que vocês tenham gostado E também Dessa conquista minha, né Dessa airfryer Pra poder me ajudar Ainda mais Nessa alimentação Nessa rotina saudável Que eu quero levar Esse ano todo, né Como eu falei pra vocês Sou bem comprometida Comigo mesmo E comenta aqui Bastante também Como você tá Se você tá também Aí animada Bebendo muita água Se alimentando bem Fazendo atividade física E se Deus quiser Até dezembro Vamos bater a nossa meta Então é isso Se você gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Vá nas minhas redes sociais Compartilhe Indique o canal Isso é muito importante Pra me ajudar aqui Na divulgação E no crescimento do canal Então é isso, meus amores Fiquem com Deus Muito obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau Tchau